Um escândalo de R$ 1,5 bilhão com empresas no nome de laranjas, com suspeitas e indícios fortíssimos de conluio envolvendo administração de presídios. Tudo isso com contratos firmados durante o período do governo Lula. E além disso, mais duas fugas em penitenciária de segurança máxima, dessa vez no Mato Grosso do Sul. Essa denúncia é gravíssima e tem repercutido muito pouco pela sua magnitude. E é por isso que eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, para você se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as notificações. É uma denúncia gravíssima que eu vou levar à Comissão de Fiscalização na Câmara dos Deputados. Vou, mais uma vez, apresentar o requerimento para convocar o ministro Ricardo Lewandowski a prestar os esclarecimentos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e encaminhar essa denúncia ao Tribunal de Contas da União. E tomar todas as medidas cabíveis para que a gente investigue esse escândalo bilionário até o final. Lembrando que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Se você quer um pré-candidato que tem propostas concretas para enfrentar o crime organizado e o crime desorganizado na cidade de São Paulo, eu tenho as melhores propostas e por isso eu vou pedir o seu apoio. É só você se inscrever aí no Projeto Muda São Paulo que você vai poder me ajudar. Além disso, Escola Superior de Líderes do MBL está com as matrículas abertas para você que quiser exercer o mandato eletivo, disputar a eleição, estar lado a lado comigo, com os outros mandatários do Movimento Brasil Livre, para a gente fazer esse enfrentamento, para a gente lutar o bom combate. O link está na descrição para você que quiser se inscrever. Pois muito bem, mais uma revelação bombástica por parte do Estadão. Já tinham revelado que o governo federal, especialmente para a administração do presídio de Mossoró, onde houve pela primeira vez na história fuga de criminosos que estavam presos na penitenciária de segurança máxima, eles revelaram que o presídio tinha contratos com uma empresa que estava no nome de Laranjas. Só que dessa vez, eles descobriram um esquema muito maior e que não é só de algumas dezenas de milhões de reais. São centenas de milhões de reais. É mais de um bilhão de reais e quinhentos milhões envolvendo contratos com o governo federal e também com outros poderes, especialmente na administração penitenciária. A relação entre empresas do ramo de terceirização de mão de obra com mais de um bilhão e quinhentos milhões de reais com contratos com o governo federal e com outros poderes entrou na mira da Controladoria Geral da União, depois que o Estadão revelou que a R7 Facilities, em nome de um laranja, atua dentro dos presídios federais de Mossoró e também de Brasília. A reportagem também mostrou que a empresa faz parte de um grupo que atua em conjunto, usa outros laranjas e diz fazer negócios com firmas e endereços de fachada. O Estadão mapeou a relação das empresas ao analisar centenas de licitações, milhares de páginas de processos judiciais, balanços contábeis, publicações em redes sociais, mensagens privadas e documentos da junta comercial. Também serviram para montar os elos da rede as contradições apresentadas em entrevistas com os supostos donos, conversas com agentes de mercado e o não funcionamento de empresas nos endereços informados à Receita Federal. Empresas de terceirização de mão de obra usam laranjas, simulam concorrência e fazem negócios entre si para faturar contratos que somam mais de um bilhão e quinhentos milhões de reais em Brasília. E aí você tem o desenho de todo o esquema, né? Tem esse senhor aí, o Carlos Tabanês, que parece ser central, administra aí essa tal de GSI Serviços e GSI Segurança, essa empresa no nome da sua esposa. E aí tem um sujeito que financiou já uma campanha dele para deputado distrital, salvo engano, mais um outro sujeito que está associado ao clube de tiro dele e que é advogado do financiador de campanha dele, mais um grupo de pessoas que têm empresas aí em seus nomes, todas elas vinculadas aí ao setor de segurança, de administração penitenciária, de prestação de serviços terceirizados para presídios, né? A Defender, a R7 Facilities, a AC Segurança, a Falcon, a B2B, a K2, enfim, várias empresas que são administradas pelo mesmo grupo de amigos, pelo mesmo grupo de contatos e que somam aí 1 bilhão e 500 milhões de reais nesses contratos, especialmente em administração e terceirização de serviços para presídios. Olha aqui o exemplo da B2B Serviços de Administração. O sócio dessa empresa, no papel, é Roberto Dantas, que recebeu o auxílio emergencial. Como é que um dono de uma empresa que tem um contrato de dezenas de milhões de reais com o governo federal recebe o auxílio emergencial? Obviamente, né, essa empresa está no nome de um laranja, né? E não é administrada, segundo várias mensagens e a investigação que o Estadão fez, não é administrada pelo sujeito que está com o seu nome no papel. Várias dessas empresas, todas elas estão ligadas aí, segundo o Estadão, com esse tal de tabanês. E, para além disso, três dessas empresas se encontram exatamente no mesmo endereço, e aí o Estadão vai lá no endereço para ver o funcionamento da empresa e não encontra essas empresas, né? Isso é uma denúncia muito grave, né? Primeiro porque trata-se de contratos de administração penitenciária. Então, é preciso um cuidado especial dos contratos de administração de presídios por razões óbvias. A administração dos presídios está diretamente ligada a interesses das facções criminosas mais perigosas do país. Não à toa, como pré-candidato a prefeito de São Paulo, eu proponho guerra, declaração de guerra ao PCC, que tomou conta da cidade, que tem contratos públicos, né, que domina setores da cidade e que precisa ser enfrentado. O PCC hoje é o maior administrador de presídios do país. E o fato de você ter um esquema com fortíssimos indícios de conluio, de falsa competição entre empresas no nome de laranjas, isso é um prato cheio para o crime organizado. Tanto para bandido de colarinho branco desviar dinheiro público, como para bandido de canhão na cinta administrar presídios e beneficiar os seus apaniguados. E, além disso, o valor dos contratos também chama muita atenção. Gente, 1 bilhão e 500 milhões de reais é muito, mas é muito, mas é muito dinheiro. É dinheiro que não acaba mais. Todo esse dinheiro estando nas mãos de um grupo que teria feito conluio, que simularia competições entre si, né, e que, segundo o Estadão, está no nome de laranjas, e quando a gente faz uma análise lógica do perfil das pessoas que estão administrando a empresa, para as mensagens que o Estadão teve acesso, para os endereços de fachada registrados na Receita Federal, para a lista de beneficiários de auxílio emergencial, tudo isso se encaixa na constatação de que são empresas que estão no nome de laranjas. E, justamente por isso, como eu coloquei no início do vídeo, vamos levar isso para a Comissão de Fiscalização da Câmara dos Deputados, vamos convocar o ministro Ricardo Lewandowski para prestar esclarecimentos em relação a esses contratos firmados sobre a gestão do governo Lula sobre nova fuga em presídios de segurança máxima, que dessa vez aconteceu no Mato Grosso, ou seja, nunca tinha acontecido na história. De repente tem uma fuga, já tem outra, e já vamos esperando as próximas. Depois desses episódios, eu não tenho a menor dúvida de que, como diz o ditado, daqui para frente é só para trás. Vai ser mais fugas, mais caos na segurança pública. Aliás, eu quero lembrá-los, eu continuo trabalhando muito nos bastidores, contra a resolução do CNJ, que acabou com os hospitais psiquiátricos de custódia, que libera os criminosos mais perigosos do país. Lembra que eu aprovei o meu projeto de decreto legislativo para manter os presos que não têm condições psiquiátricas de conviver em sociedade, manter eles nos hospitais psiquiátricos de custódia. Eu aprovei na CCJ, mas o presidente da Câmara se negou a peitar o CNJ e pautar esse PDL. Agora, que criminosos perigosíssimos já estão nas ruas, isso chamou a atenção de volta dos líderes partidários para o meu PDL, e falaram, ah, pouquinho estava certo, agora a galera está saindo, está cometendo crime, está perigoso isso aí, eu estou vindo na minha cidade, o pessoal está desesperado. O que eu já vinha falando há mais de ano, finalmente caiu a ficha e estou trabalhando para esse projeto voltar à pauta. Estamos trabalhando intensamente para garantir a segurança de todos nós, cidadãos brasileiros, para justamente combater esse tipo de absurdo. E já adianto para vocês outra coisa. Minha prioridade nesse ano, no ano passado, vocês lembram, eu aprovei um projeto que aumenta a pena de roubo, furto e receptação. Nesse ano, a minha prioridade é aprovar um projeto que diz basicamente o seguinte, foi pego duas vezes em flagrante, perdeu o direito de responder em liberdade. Para acabar com essa farra do cara ser pego 10, 11, 12, 13 vezes, 13 passagens pela polícia, e aí só é preso quando ele mata alguém, quando ele comete um crime mais grave. Mas se ele foi lá, roubou, se ele agrediu, enquanto ele não matar uma pessoa, ele não vai preso. Muitas vezes, mesmo depois de matar uma pessoa, ele é solto. Então, o sujeito foi pego a partir de duas vezes em flagrante, significa que ser bandido é a profissão dele, é conduta reiterada, é cana, perdeu o direito de responder em liberdade. Sei que vou apanhar quando esse projeto chegar na imprensa, quando prestarem atenção, vou apanhar muito, vai ter porrada da Globo, vai ter porrada de ONG e tal, e vou precisar muito da ajuda de vocês para trabalhar a opinião pública, para a gente conseguir aprovar esse projeto. Beleza? Um abraço e até mais. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.